A Xiaomi tem um dos sistemas operacionais com a melhor personalização e eu vou te provar nesse vídeo, tá? Eu tô aqui com o Xiaomi 12 Lite, se você quiser ter todas essas funções que ele tem, eu vou deixar o link na descrição. Só que vamos lá, eu tava usando ele aqui e descobri algumas coisas muito legais. Se você já conhecia, eu quero que você comente aí pra mim saber que eu tô meio atrasado. Vamos lá, ó, aqui, deixa eu desbloquear ele primeiro, vamos lá, desbloqueando, beleza. Aqui, o que que eu vou te mostrar que eu já descobri aqui, ó, uma coisa bem bacana é isso aqui. Na parte de tela inicial, eu acho que isso aqui todo mundo já sabia, né, não é possível. Vamos lá, aqui nós temos a opção desfocar prévia de apps, tá vendo? Aqui o desfocar prévia de apps, ele tá habilitado câmera e galeria. Isso aqui é muito bom pra segurança, tá? Se você utiliza aplicativo de banco, tem 300 mil na conta e não quer que os outros vejam, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá, eu tô aqui no aplicativo do banco, vamos supor que o câmera é o aplicativo do banco. Ah, eu vou pra outra tela. Olha lá, ele meio que embaça, tá vendo? A tela aqui pra gente não, pra quem tiver do seu lado, no metrô ou perto de muita gente não ver. E a galeria também fica, então a gente consegue escolher o aplicativo que vai ficar dessa forma. Então ele acaba ficando embaçado, ó, a gente acaba não vendo, ó, ele embaça na hora que a gente joga ali. Isso aqui, isso é uma função extremamente útil e que eu não vejo em outros smartphones, só vi na meu i13 e é uma função de utilidade pública pra você utilizar aí com muita segurança seus aplicativos ao meio ao público, tá? Uma outra coisa também que tem nos smartphones da Xiaomi que eu acho que é incrível é isso aqui, ó. Se você for aqui, ó, vamos lá, vamos supor que eu queira tirar uma foto. Vou tirar uma foto aqui, ó. Ó, tirei a foto, beleza. Tirei a foto, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que tem a marca d'água aqui embaixo, ó? Se eu for postar nas redes sociais, vai ficar aparecendo. Aí você vai falar, ah, não posso usar a marca d'água porque senão na hora de postar vai dar trabalho. Não, entra na galeria, tá? Clica aqui em editar e olha aqui em cima, ó, remover marca d'água, ó. Ele já remove a marca d'água pra gente e se eu clicar em salvar, ele gera duas imagens. Uma com a marca d'água e a outra sem a marca d'água. Muitas pessoas acabam não habilitando a marca d'água porque isso daí atrapalha na hora de você postar a foto em algum local. Já aqui você não precisa ter medo, você pode deixar habilitado. E essa função de remover marca d'água tá em diversos smartphones da Xiaomi. Redmi Note 11, Poco M5, todos os smartphones básicos já tem essa funcionalidade. E é algo impressionante. Mas tem uma coisa que eu acho que você não viu, tá? Até hoje nos smartphones da Xiaomi. Que é isso aqui, ó. Olha isso aqui. Configurações, tá? Vamos ver. Confere se tem no seu aí, ó. Recursos especiais e frequência cardíaca. Aqui ele vai medir pra gente a frequência cardíaca que eu tô nesse momento através do meu dedo, ó. O meu dedo tá aqui, ele tá com uma luz verde no meu dedo. Ele tá fazendo a medição aqui, ó. 75, 70, 4 segundos restantes. E tá medindo, ó. Vamos lá. Vamos ver. Batimentos cardíacos. Estamos com 72 batimentos cardíacos. Isso é bem bacana. Você consegue medir através do sensor digitais. E é uma função que eu não vejo em outros smartphones. Apenas na MIUI 13, tá? O sistema da Xiaomi, ele é bem completo. Você vai ter muitas funções. E eu quero saber se você já conhecia alguma dessas funções. Porque são funções que já existiam, claro, ó, algum tempo atrás. Mas que muitas pessoas não falam, não mostram. E são funções bem legais. Tem uma outra que, assim, é bom você habilitar. Já que tá no vídeo, se você não habilitou, habilita aí, ó. Aqui nas configurações adicionais, tá? Você vai ter extensão de memória. Habilita isso aqui que você ganha mais 2 GB de RAM no seu Xiaomi, tá? Isso aqui é bem legal. Se você tiver um aparelho com 64 GB, aqui vai estar 1 GB de RAM. Se for 128, 2 GB de RAM, tá bom? Então não espante se tiver 1 e aqui 2. Porque esse aparelho aqui, o 12 Lite, ele é com 128 GB de armazenamento. Então ele consegue 2 GB de memória RAM a mais. Habilitando, ele vai pedir pra reiniciar. E aí você já vai ter 2 GB de memória a mais. Então, se tiver meio lento e tudo mais, é uma função que já tem aí no Android 12. E que a Xiaomi já trouxe na atualização aqui pros seus Xiaomi, beleza? Se curtiu, não esquece de deixar o like e eu quero que você comente aqui embaixo. Qual dessas dicas aí você já conhecia? E se você não conhecia, qual delas você curtiu mais? Comenta aí, deixa o like e até o próximo vídeo.